Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou iniciando um novo quadro aqui no meu canal, o Arte Vilma Recebe. Hoje eu vou estar recebendo a artesã Ana Figueiredo. Oi Ana, tudo bem? Tudo bom e você? Como que você tá? Bem e você? Muito bem, sim. Muito obrigada pelo convite de participar do seu programa. Ah, então tá, seja bem-vinda. Você tem quanto tempo, Ana, de artesã? 8 anos. 8 anos? E o que você faz com o artesanato? Eu faço de tudo. Já pintei sabonete, garrafa, tudo. Mas assim, a minha prioridade hoje é fraldinha. É fralda? Ah, tá. Tá vendo? É. Porque a artesã é assim, né? Aquele xereta, né? Vai em todos os lugares, tá sempre fazendo alguma coisa, né? O que você vai ensinar hoje? Hoje eu vou ensinar um moranguinho, pra quem não... Pra quem tá iniciando na pintura. Então eu vou ensinar um moranguinho, que é super fácil, simplesinho de fazer. Tá, pra quem tá ensinando é bem fácil, né? Já não vai perder, assim, problema nenhum, né? Aí depois você volta pra ensinar essa fralda linda que você vai fazer, né? Ah, então tá bom. Então vamos lá aprender? Então, pessoal, pra quem tá começando, vocês vão precisar de uma tábua de MDF. Eu tenho a minha aqui, a minha já tá bem sujinha, porque eu uso bastante. Vocês podem comprar essa tábua, sabe, Vilma? Em lojinha de artesanato, às vezes vem. Então você pode encontrar, você pode achar também, até no lixo, pessoal. Você pode pegar, que é coisa de guarda-roupa. Você pode passar uma demão de cola permanente, com um pincel bem largo. Vai deixar secar, né? Depois que secar uns 15 minutos, mais ou menos, você vem com o seu paninho, que você vai usar, e vai colocar ele aqui em cima. Eu trouxe um retalhinho só pra vocês verem, tá? Então aqui você cola o seu pano, ele vai ficar aqui todo certinho, normal. Escolher o seu risquinho, eu uso sempre isso aqui, ó. Papel manteiga, né? Que é pra eu copiar o risco. Aí eu venho com o meu risquinho. Você pode tirar o risquinho também da internet, não tem problema nenhum. Copia com uma caneta. Tá sabendo a novidade? Ah, não? A Ana vai te contar. É o seguinte, pessoal. A minha amiga Vilma aqui, ela lançou um curso online pra quem tá iniciando. Mas ela vai ensinar MDF. Ela vai deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem, ok? Na hora de passar pro pano, pessoal, vocês vêm com carbono. Eu uso o carbono de computador, porque ele não mancha. Ou você pode usar também o carbono de costura. Aí eu venho com um lápis. Gosto de usar o lápis 6B. E daí você vem, faz o desenho, copia, certo? Aí você tira. Tá aqui o seu risquinho, certo? Então aqui já tá meu paninho. Eu já comecei, já dei uma adiantada pra vocês. Eu vou usar um pincelzinho, que já tá gasto. Pincel do cabo amarelo. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Para, para, para! Você já se inscreveu no canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar, Paula? Eu gosto de usar o clareador. Eu vou pegar um pouquinho do clareador, colocar aqui na minha bandejinha. E eu vou usar uma cor chamada verde oliva. Com ela, eu vou fazer o fundo e vou fazer também as folhinhas. Então vamos lá. Você mistura um pouquinho. E aqui eu vou fazer o fundo, no meio deles, tá vendo? Você sempre põe na beiradinha do moranguinho, em volta dele, né? E vai puxando, né? Vai fazendo direitinho, ó. E vai saindo pra fora ele bem suave. O clareador é pra deslizar mais na... Ele ajuda. Eu gosto dele, né? Porque você pode também usar ele sem nada, né? Mas eu gosto dele porque ele fica mais transparente um pouquinho. Desliza melhor. Daí, eu posso pegar um pouquinho dele puro pra acentuar o verde que eu coloquei. Porque fica clarinho, então você pode pegar ele purinho. Aí você vem em volta e dá uma escurecida. Porque é onde eu vou fazer também as minhas florzinhas. E pra que eu faça as florzinhas branquinhas, eu preciso de um fundo escurinho. Agora, eu vou fazer a folha. Então, pra folha, eu vou usar o verde oliva, o branco e vou usar o caramelo. Então, eu vou clareador, eu passo ele purinho. Um pouquinho do branco. Como aqui vai ser mais escuro porque ela tá por baixo, eu vou fazer o clarinho aqui. Igual as outras folhas. Eu deixei claro aqui, mais escurinho desse lado, clarinho aqui. Porque aqui mais claro, por quê? Aqui tá o fundo, uma tá em cima da outra. Pega um pinguinho de caramelo e ponho aqui no centro. Pego de novo o verde, puxo pra dentro. Aqui é onde eu falei que eu ia escurecer, então eu vou pôr aqui, ó. Eu vou vir com um pouquinho mais de branco. Vou vir aqui e reforçar mais um pouquinho aqui. Aqui tá pronta as minhas folhinhas. Só apenas com umas três cores, mais ou menos, entendeu? Moranguinho. Eu vou usar o amarelo canário, clareador. Aí eu venho com o vermelho, escarlate e vou preencher o morango. Eu não posso entrar muito dentro do amarelo. Vou pegar a cor vinho e vou acentuar o vermelho. Também você pode dar batidinhas pra imitar o moranguinho, que ele é cheio de coisinha. Isso é o moranguinho já, na verdade. Não tem muito o que fazer nele. Você vai pegar o pincel filete e vai fazer as sementinhas que tem no morango. Feito isso, você vem com um pouquinho de branco e coloca do ladinho de onde você fez com o vinho. Agora nós vamos fazer a folhinha do morango. Então eu vou usar esse mesmo aqui. O verde oliva, né? O verde oliva, que você não perde, né? Porque você fez ali a misturinha aqui. O branco. E são só... Eu só usei um tom de verde. Com o azul caribe você faz as florzinhas, que é a decoração. Que é isso que dá um charmezinho no tecido, né? Nas coisas. Então aqui, com o branco, você faz a florzinha. Com o amarelo ouro, eu vou e faço o miolinho. Agora, com o mesmo pincel filete, eu vou dar os retoquinhos. O acabamento é que vai... Que às vezes você fala assim, ai, nossa, tá ridículo isso, né? Mas aí, depois que você dá o acabamento, aí ele que vai mostrar direitinho. Vai dar forma pro desenho. Então, pessoal, olha, aqui tá meu pano. Vendo? Já terminado. Que daí você vai deixar secar. Olha que verdadeiro. Aqui pode fazer um crochê, né? Simplesmente, pode. Se quiser fazer um crochê ou um barradinho de tecido, aí fica a critério de vocês. Tá aí o moranguinho. Super fácil de fazer e rapidinho. Muito bonito. Você viu que não demorou nada, né? Se quiser deixar mais bonito ainda, colocar um crochê ou um bordado inglês. Ou um bordado inglês. Aí depende, né? Exatamente. Da habilidade da pessoa, né? Tá bom, gente? Gostaram da aula? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga nas redes sociais. Ah, e não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Se gostaram, se inscreva no... Eu vou apontar com a gente, que esse é mais um. Esqueci. É tão legal, é tão bom quando a pessoa esquece, porque eu esqueço sempre. Só isso, não grava mais, não. Ou mais uma. Mais uma. Mais uma. Eu acho que tá errado isso.